Vamos! 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 1, 2, 3! Vamos! Everybody get your cameras ready because this will be the last time until the month of May that you will see Saúl de Canelo Álvarez and Julio Cesar Chávez Jr. together as they step in front of this line, take your pictures. Saúl Canelo Álvarez and Julio Cesar Chávez Jr., protagonistas de la gran cartelera del 6 de mayo. No se lo pierda por pago por evento. Don't miss the pay-per-view. Now look at one another if you don't mind, cara a cara, después de mirar hacia todas las cámaras. Viva Canelo! Viva Canelo! Viva Canelo! Viva Canelo! E agora sim, como todo caballero, dê-se a mão porque a próxima vez que se vean... Arriba Juliacal! César Chávez vai, uma foto mais com seus próprios equipos, por favor. Uma última foto com a toda a equipe. Isso é o que o boxeo é todo. É a família, é a equipe. Mas no final da noite, os dois jogadores estarão juntos juntos no mês 6. Teme. Go Camelo, Go Camelo! May 6, HBO Pay-Per-View Tee-Mobile Arena. Oscar de La Jolla Golden Board Promotions, Camelo Chávez Jr. Arriba Os Morales! Arriba Godalajara, Chávez! Go Camelo! Tchau, tchau, tchau!